E no programa Pense Auto, a maior loja de seminovos de todo o interior paulista é a Auto 7 Class. Onde você consegue comprar o seu carro e aproveitar as campanhas, as facilidades. E agora eu vou mostrar pra você os três motivos pra você comprar o seu carro aqui na Auto 7 Class. Primeiro, sem burocracia somente com seu CPF RG. Segundo, a primeira parcela somente pra 2016. E o terceiro motivo, carros com parcelas de 300 reais. Estes são os três motivos pra você comprar o seu carro aqui na Auto 7 Class. Então vamos lá, papel e caneta na mão, anote o telefone. O telefone é 15-34-12-2222 ou mande a sua mensagem pelo WhatsApp 15-991-75-4655. E a campanha desse mês está sensacional. Você vai comprar o seu carro com 3 mil reais de entrada, parcela de 300 reais. E a primeira parcela é só pra 2016. Então vamos conferir as ofertas, né? O primeiro carro desta semana, confira agora, é o Sandero Flex ano 2012. Este carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, um carro super espaçoso, porta-maras sensacional. Você vai comprar esse carro com 3 mil reais de entrada, parcelas de 300 reais. E a primeira parcela é só pra 2016, é só na Auto 7 Class. Agora você que é um carro completo, um carro top de linha, você vai conferir o C3 Tendence 2014. Rodas de liga leve, teto zenith e carro completo. Lindo, lindo carro. O melhor preço é aqui na Auto 7 Class. E aqui na Auto 7 Class tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Então o seu C3 está aqui na loja. Vamos lá, o telefone é 15-34-12-2222. Você está querendo um carro popular, um carro bem econômico? Olha esta oportunidade aqui pra você na Auto 7 Class. É o Ford Ka-Flex motor 1.0. Este carro tem vidro elétrico, trava elétrica, desembaçador, limpador traseiro. Você vai comprar este carro na campanha aqui da Auto 7 Class. Apenas 3 mil reais de entrada, parcelas de 300 reais. E a primeira parcela é só pra 2016. E muito mais facilidade, você sabe. Você vai comprar o seu carro com apenas seu CPF, seu RG. E seu comprovante de endereço. Facilidades é aqui na Auto 7 Class. É muito fácil, é muito fácil mesmo. E olha só, eu vou apresentar pra vocês o senhor Martins e o filho dele, o Leandro. Eles vieram de Itapecerica da Serra, a 300 quilômetros de Sorocaba, pra comprar o carro novo na Auto 7 Class. Mas tem um motivo pra isso. Eu vou apresentar pra vocês. Vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem, Leandro? Como é que tá? Firme? Graças a Deus. Joia, senhor Martins. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha? Maravilha. Viajaram 300 quilômetros pra comprar o carro novo aqui na Auto 7 Class. Leandro, conte a sua história. Como foi que você conheceu a loja? O que aconteceu pra você chegar até a Auto 7 Class, Leandro? Eu só tava precisando de um carro, né? Pra trabalho, pra trabalhar com o carro. E a gente foi formular a concessionária lá de Itapecerica. E a gente, assim que o vendedor pegou a ficha, a gente sentiu um pouco de dificuldade porque eles foram passando em vários bancos. Tava tendo dificuldade lá a aprovação, né? Aí a gente já tava desistindo até. Foi quando eu entrei no site, né? Acessei a loja de vocês e eu vi, assim, as facilidades que tem pra comprar. E realmente, chegando aqui, eu comprovei que realmente era tudo verdade. E graças a Deus já saímos com o nosso carro mesmo. No mesmo dia, né? Já foi aprovado. Olha que legal. Então, aqui na Auto 7 Class, comprovado, é verdade. Facilidades. Você vai comprar o seu carro com apenas seu CPF, seu RG e seu comprovante de endereço. E a compra pode ser pelo site, né? Qual foi o vendedor que atendeu você? Então, assim que eu entrei pelo site, eu já conversei com o vendedor André. Aí ele me deu toda a assistência. Antes de chegar aqui ainda, o que eu achei mais interessante, é que eu já enviei todos os dados. E quando eu cheguei aqui, já tava aprovada a ficha pelo próprio vendedor André. Olha que legal. Então, a Auto 7 Class é assim, é desse jeito mesmo, Sr. Martins? É fácil mesmo. É tão novo, bonito. Eita, nóis. Leandro, obrigado, viu? Prazer, Sr. Martins. Deus que abençoe. Obrigado mesmo, hein? É fácil, né, André? É fácil. Então, vamos lá. Você que tá em casa, assistindo, acesse agora autosetclass.com.br. Monte a sua proposta pelo site. Isso aí. E pelo WhatsApp também. 991754655. Faça como o Leandro. É isso mesmo. Então, vamos lá, né, André? Valeu? Obrigado, Itamar. André tá aqui antenado, 24 horas pra atender você. Vamos lá, e mais ofertas, hein? Vamos aproveitar agora, hein? É o Celta LS Flex, ano 2012. Motor 1.0, carro da campanha. A entrada é 3 mil reais e parcelas de 300 reais. Facilidades pra você. É só na Auto 7 Class. Olha só, carro da Honda, hein? Olha aqui este Honda. Vem pra cá, vem pra cá. Honda Fit LX, ano 2006. Carro completo, rodas de liga leve. A entrada é de apenas 3 mil reais. Você vai pagar uma parcela de 300 reais. E a primeira parcela do seu carro é só pro ano que vem. É só pra 2016. É isso aí. Vem pra cá, vem pra cá. Mais um carro, mais uma oferta. Olha que bacana. Fox Rock in Rio 2014. Rodas de liga leve, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico. Top, top este carro, hein? Que oportunidade. Você está querendo comprar esse Fox Rock in Rio? Aproveite que ele está aqui na Auto 7 Class pra você. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. O telefone da Auto 7 Class é 1534 12 22 22. E sempre mais facilidades pra você. Compre o seu carro pelo site. Acesse autosetclass.com.br. Aqui tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Compre o seu carro sem comprovação de renda. Então vem pra cá. Auto 7 Class é Rua 7 de Setembro, número 328, Centro Sorocaba. Auto 7 Class, a sua garantia de um bom negócio.